Esse ano, a safra nacional de grãos deve atingir o recorde de mais de 190 milhões de toneladas. A estimativa representa um aumento de quase 2 milhões de toneladas em relação à safra colhida no ano passado. Os números que apontam uma colheita de mais de 190 milhões de toneladas para esse ano representam um aumento de 1,1% em relação à safra passada. O crescimento se deve principalmente a uma menor influência de mudanças do clima nas regiões produtoras. O destaque ficou com a produção de trigo, que aumentou 21,5%. Já a soja teve um crescimento de 5,6% e o arroz 6,6%. O total de área destinada ao plantio de grãos deve chegar a mais de 56 milhões de hectares, uma alta de 5,3% se comparado à safra passada. O ministro da Agricultura, Nery Geller, comentou os resultados em entrevista hoje ao programa Bom Dia, Ministro. Isso é resultado, primeiro, pela organização do setor no nosso país, pelas políticas implementadas pelo governo federal. E nós estamos no Ministério da Agricultura muito motivado, nesse sentido, exatamente, das regiões de produção estar dentro do Ministério da Agricultura. No plano safra do ano passado, nós disponibilizamos 136 bilhões de reais recursos equalizados pelo Tesouro Nacional. O governo tem feito uma política de crédito, uma política de comercialização de seguro e o resultado está dando. Obviamente que o avanço na produção é também pela dinâmica do nosso setor. Incorporação de tecnologias, nós temos a Embrapa, mas o setor mesmo está muito dinâmico no sentido de aproveitar esse momento importante da agricultura, principalmente no mercado internacional. Obrigado, pessoal.